Então, geral, a galera que tá na lateral aqui, ó, os emissões, tô de ônibus. Levanta a mão, tropinha, geral! Vem! 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 É porque, quem vai pro verso, olha e cê não vê na internet o que aconteceu aqui! É que tem que o reported tá aqui, cruzando o seu celular e aí vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vem! 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 E quem não conser barulho é eleitorio de Bolsonaro, hein? 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 A sua louva eu vou começar pra matar o idiota Na minha frente mano você vai virar chacota Você não entendeu, você se acostuma Você pode ser um rat, mas não é porra nenhuma Eu posso ganhar, não importa camarada Sei que você é bom, mas eu também tenho jornada Você não entendeu, faz improvisação O aposentado apanha pra nova geração, vai né não Então calma, vamos lá Vamos fazer cristal e bombagem pra quitar Você é bom, parceiro, sei que eu tô seu fã Mas tem que entender que eu não tô de Instagram Só que eu vou te batendo, essa aqui é a verdade A gente de BH vai conhecer o Rodecrawl, entendeu? Por isso que eu tô na pista Eu faço meu cristal, é fogo nos atistas E pra finalizar, eu sou o antagonista Hoje eu vou acabar com a cria, eu botei franco no racista Ele disse que é meu fã E que eu tô aposentado E tendo esse mano fazendo improvisado Você rimou com uma mente burra Sai da fila do NSS pra ver gente da moçura Foi isso que eu fiz aqui na batalha Rimei, rimei e eu nunca dei falha Você é meu fã, eu tenho pra te dizer Você sabe quem é o Rage, eu nem sei quem é você Então, é minha cagulha essa rimar Por 45 eu posso te assassinar A sua situação que tá crítica Você é meu fã, hoje eu vou te resumir a minha vítima Tá morto, mas tu sabe rimar Não tem festa, não tem fonte pra poder vir passar Você falou que é decalde, haja paciência Quem tá rimando é a referência da sua referência Vem, 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 vem Puto nunca vai, tem vinte e não foi Vá, mandei esse cara no depósito Puto nunca vai, tem vinte e não foi Vá, mandei esse cara no depósito Vem, 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 vem E quem quiser barulho vai pra casa do caralho Seu morro é louco, e mano aqui eu sou verdadeiro Sem suporte, nessa batalha eu sou um coveiro Você vem de ovelha, mas cê tá fingeiro Nessa batalha cê logo, só que pele de cordeiro Mas eu não me importo, vou dizer tô na fé Eu vejo a ovelha que tá no seu boné Mas hoje essa ovelha faz a treta E hoje o pelo dela eu vou roubar e fazer camiseta Mano é o ataque que eu faço Tô te batendo, te rimando nesse compasso Hoje na batalha cê sai morto O seu boné de rabo é reta Mas rima e é só papo torto Então aprende a fazer comigo Falta aumentar o microfone e eu te dou incentivo Só que aqui, sabe que não tem descível Aumenta o microfone, MH não aumenta o nível Porque não sabe rimar e bater na minha frente Eu sei que você rimando vai ser indigente É o MH, o ruivo pra poder rimar Eu sou um cedeiro e não vou fazer o cara graxado Falou que o Boné tá loja mas vou ter que te explicar Cê me tem teu mateiro, tá rimando o QMH Falou que o Boné tá loja mas eu mando sem caô É que eu andava perdido e pior quem me encontrou É não, por isso que eu tô diferente Falou isso mano, cê falou na minha frente Cê falou a rima só que o vento cê vai vendo Se você eu tô seu fã eu vou te chamar de Tchou Leno É não, por que eu tô com o ronjão na mão Eu faço meu freestyle é tudo improvisação Você não me conhece mas eu sou sagaz Mas depois essa sua dedo esquece nunca mais E aí rapaziada na moral, quem que é o terceiro round faz barulho? É isso, é isso, temos jurados na casa hoje, 17 Seis jurados, terceiro round Quem começa é meu mano em MH DJ Paulinho, tudo no seu nome Geral, geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Geral, geral Ação É isso, meu mano O fruto de verdade, seu nome passa visão É, ó, ó, senhor, 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 ó Oi, que o diabo ele existe, é policia militar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar A gente diz que eu sou essa que escreve nome em você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vou, vou, vou enganar Vou, vou, vou enganar Vou, 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 vou Fique de funk esse cara agora vai apanhar Se o papo é funk vai no chão pro MH Mas quem não entende é o parceiro, olha só Eu faço meu pisar e cê vai arrumar B.O. Sabe qual a diferença de mim e do bailão? É que eu tenho um mic, eu não tenho um lança na mão Cê vê meu parceiro, eu faço dessa pista É menos cara lá, é baixando mais alegre Eu não tô entendendo que esse bando tá rimando e nem sabe distinguir Qual o beat que tá tocando, esse cara é o MC? Eu acho que ele é o imbécil, já o áudio é o fogo no pavio Tá com o MC que não sabe diferenciar um beat de funk com um beat de frio Você fala de novo quando eu tô falando, você diz em cachorro Ele achou que era o mais foda, mas nessa batalha constou Você disse que é o John Lennon, você tá aí de vacilação Eu sou rock, sou tipo estética, guitarra, mas em cima do seu cachão Para de me encerravar, porque o meu freestyle ele veio pra impactar O beat é de drill, pra você ver por dentro Eu te bate no Detroit, eu te pardo em qualquer vertente Independente da vertente, eu sei que você tem limite Você não me bate no Detroit, em minha cara você bate no beat Tá entendendo eu faço, olha só, que você nunca inova Ele falou, foi tu lança no baile, porque se não lança uma rima nova Tô me encerra que eu vou lançar, eu não deixo pra depois Bater no ar de meu mano é feijão farroi Eu vou bater no hit, entende nessa fita E eu bato no beat, imagina Tá caixando de novo, tá entendendo? É sem papo e preconceito Vou te bater na batalha, cê tá ganguejando E servendo é respeito Caralho, tá entendendo? Você rimando é um fiasco Na batalha não for a vitória MH isso aqui foi um amasso Para de mentir, cê tá tirando Até no cabo esse cara tá supertando Só que eu vou fazendo, agora nós dizendo Eu errei quem nunca errou que atira a primeira pedra Eu não gosto de tirar uma pedra Tá entendendo? O meu graça é pesado Cê errou porque cê me apontou E cê tá controlando apontado Você não tem uma rima rara Tá entendendo? Eu acho que dispara Tô pisando no fio do mate Só me pondo e não piso na cara Aí rapazinha, vem moral Vai barulho pra batalha Isso é... TRIESTILE E não é brincadeira minha tropa Vamo que vamo, de votação Por ordem de rima Tá ligado? Eu vou ter que ficar assim Fraga Mas eu acho que aqui dá pra pegar Quem começou no ataque A meia direita Mano MH Que acha que ele foi o superior Vamo pra cima e barulho Compreendido? Diferentemente quem respondeu Foi meu mano Watt Que acha que ele levou a melhor Vamo pra cima e barulho Gol É isso O Watt tá na próxima Salva de palma Pra minha mano MH Tropinha Salva de palma Tchau 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 Tchau